Queria ter asas pra voar Voar bem alto sem parar Talvez passaria minha dor Queria ter asas pra voar Bem distante pra não mais lembrar De tudo que em minha vida se passou É um novo começo Mas estou ferido nessa guerra Me disseram que eu não vou chegar Que a minha alma não irá Ao céu chegar É grande o vazio em que eu estou A todo momento minha dor Me faz imaginar Que essa é a última canção Que eu vou cantar Mas hoje eu embora o meu Senhor Atende agora o meu clamor Eu quero voar Mesmo ferido Eu sei que posso chegar A minha condição não pode me deter A minha dor não pode me parar Doar a cartiz lazaro na sepultura O que é essa dor pra me matar Eu quero confiar que eu vou chegar Preciso de um sinal Vem me abraçar Senhor Meu filho eu te ouvi Vou te responder Eu te criei Foi pra vencer Tuas asas feridas Vou curar Até sobre o oceano Você pode voar A tua dor foi eu quem coloquei Somente pra te estruturar Eu sou teu rei Chegou o tempo de você Sorri e cantar Então te alegra A tua alma vai chegar Vai viver comigo aqui Aonde tudo é de ouro Gabriel, os querubis estão aqui Os anjos e o arco de um Miguel Te esperam pra cantar moral no céu Basta acreditar que o tempo De cantar chegou Eu vejo um cavalo branco galopando E um anjo com a espada lutando E Deus falou pra mim que veio pra esta oração Então toca Toca agora em comunhão O céu está aberto pra te visitar E uma chave dourada eu tô vendo chegar Eu mando na justiça Eu mando na justiça Eu mando na terra, irmão Eu calo o inferno pra ouvir a tua oração Quem tem o glória da glória Vem na correão Quem toca a corda toca agora É o seu violão Meus irmãos, eu vim aqui Sem nada na mão Já tô tomando pra te anunciar uma visão É tempo de você cantar Ninguém vai impedir Vai abraçar a tua alma Vai voltar a sorrir Tua linguagem é um fogo que vai queimar O inimigo e a tribo dos midianitas Vem na comunhão Vem na comunhão Porque Deus chegou Presta oração Ele leu as crônicas e me contou Falou pra mim que o seu tempo agora chegou É porta aberta, o inimigo vai se calar E se tu crer, hoje é o dia dele te exaltar Mas vale o tesouro que o ladrão não rouba Eu vou cessar a tua prova De madrugada eu vi você me perguntar Meu Deus, quando é que eu irei cantar? Quantas promessas tu me fez, mas nada aconteceu Espero pouco, eu não minto Eu sou o teu Deus Eu vou, eu vou, eu vou chegar E quando eu chegar o inferno vai fechar Eu mostrarei pra terra e todas as nações Eu sou contigo Eu sou contigo Eu sou contigo Eu sou contigo Vem na comunhão Vem na comunhão Porque Deus chegou Pra esta oração Pra esta oração Eu não te conheço, mas Deus quem te formou Falou pra mim que o seu tempo agora chegou Deus está vindo pra te libertar E se tu crer, hoje é o dia dele te exaltar Mas vale o tesouro que o ladrão não rouba Eu vou cumprir Eu vou cessar a tua prova Você me perguntar Meu Deus, quando irei cantar? Quantas promessas tu me fez, mas nada aconteceu Espero pouco, eu não minto Eu sou o teu Deus Eu vou, eu vou chegar Vem na comunhão Vem na comunhão Porque Deus chegou Presta oração Vem na comunhão